Teus pais não me aceitam em tua casa Pra que não posso te ver Vou sair pra beber Teus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por toda a sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo mundo Tem que acabar essa noite 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 Os teus pais não me aceitam em tua casa Não posso te ver, vou sair pra beber Os amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por toda a sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo mundo Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Se tem, se tem Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite